Então, no caso dos corticoides, tem que fazer desmame, Simone? Olha, se for feito depois, com mais de cinco dias, sim. Antes de cinco dias, não precisa de desmame. Depois, com certeza, tem que ser feito desmame. Qual é a estratégia principal? Reduzir 25% a exposição do corticoide. Então, a cada dois dias, por exemplo, reduzir 25%. Dependendo do tempo também de tratamento, pode-se fazer 25% a cada semana. Então, não tem uma regra, mas não fazer a suspensão abrupta. Então, paciente que usava prednisona, 20 miligramas, aí sugere para a próxima semana 15, na outra semana 10, depois 5, e tudo bem. Aí faz suspensão. Ok?